Música Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas Domingão começou e com ele já veio a memória Hoje tem Vasco versus o nosso maior rival Acima deles, meu Vascão Conheceu o meu trabalho agora? Peço aquela moral, ó É de vascaíno para vascaíno Minha meta é chegar a 100 mil vascaínos Posso contar com sua ajuda? Para isso, compartilha, deixa aquele joia E para você que assiste todos os dias Dá um confere aí, se o botão está vermelho Não está inscrito, aperta nele Nesse botão vermelho, você estará inscrito Em meu canal e ficará por dentro De tudo que acontece no Vasco Lembrando também com aquelas lives Com título de plantão Sempre aquele papo de vascaíno para vascaíno Se inscreve e vamos que vamos Primeiramente, um ótimo e abençoado domingo A todos vocês que estão comigo aqui todos os dias Hoje o Vasco enfrenta o nosso maior rival Sob uma pressão muito grande A grande realidade é essa Após a chegada de Andrei Parece que o Barbier teve que dar uma mudada No jeito do Vasco jogar Desde o jogo contra o Bangu Que infelizmente, aquele futebol que estava deixando a gente muito alegre Sumiu Futebol de pressão Futebol bem jogado Que todos nós estávamos comemorando A grande realidade é essa Sabemos ainda das falhas Nós não podemos esquecer As falhas que existem no elenco Sabemos que precisamos reforçar Isso a gente nunca vai esquecer E não podemos esquecer também Tem acertos no Vasco Tem erros e acertos E esses erros estão aparecendo agora E precisamos se reforçar Ontem, por exemplo, o jornalista O Berto Campos trouxe notícia para nós Que entre Vasco e Sacha estaria tudo certo Mas logo após O outro jornalista veio falando Que não teria acerto pela 777 Vamos ficar ligados Na questão de Sacha e Vasco O jogador gostou Quer vir para o Vasco Mas vai depender da aprovação Da 777 Ainda agora de manhã no domingo Nós não temos nenhuma atualização Olha, gente Daqui a pouquinho À noite Vasco versus Flamengo É o nosso maior rival É um jogo que promete muito O Vasco ali Nível rádio, né Pressão é muito grande Pela vitória Sobre o nosso maior rival E o Vasco ali, gente Vai ter uma mudança Que já é muito pedida Pelo torcedor vascaíno Rodrigo será o titular Quem volta para o banco É o Marlon Gomes O Andrei continua Então a aprovável escalação do Vasco É essa Léo Jardim Puma Rodrigues Capasso, Léo e Lucas Piton Rodrigo, Andrei, Jair Alex Teixeira Gabriel Peck E Pedro Raul Ontem na live Nós tiramos montando Uma aprovável escalação E a gente gostou muito Lembram na live Que eu falei que a aprovável Seria essa aqui? E acertamos Hoje pela manhã A Globo Esporte Soltou e está aí A aprovável escalação do Vasco É essa O Vasco entra em campo Para enfrentar O nosso maior rival Hoje à noite Sobre muita pressão Precisando muito da vitória E com toda certeza Esperamos que a vitória venha Afinal de contas Eu sou muito Vasco Igual a vocês Quero sempre que o Vasco vença Ainda mais Contra o nosso maior rival Vamos para cima Vasco E não esqueçamos Isso eu não posso deixar Eu tenho que falar Contra o Bangu Já era para ter poupado esse elenco Já contra o ABC Já cansamos Foi quinta noite Quase meia noite Os jogadores já entram em campo Hoje de novo Vamos que vamos Esperamos Que a vitória venha Para cima deles Meu Vasco Forte abraço a todos vocês 2 a 1 Vasco E o seu placar Valeu E o seu placar